O que é aprender estatística de uma forma rápida e simples para o concurso do BRB? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui. Arrase na prova do BRB. Pessoal, para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. O impossível é possível com o método MPP. Para mostrar para vocês que realmente o método MPP transforma a vida das pessoas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É uma prova real de que o método funciona e ele realmente transforma sonhos em realidade. Beleza? É a Rapidex. Presta atenção, porque muito em breve, eu com certeza estarei lendo o seu depoimento. Então, vamos lá. É o depoimento do Daniel. Rapidinho. Vamos lá. Sempre é bom a gente ler um depoimento de um membro da família MPP. Olha que legal, pessoal. Vamos lá. Rapidinho. Sou membro da família MPP há pouco tempo. Vejo os conteúdos constantemente para fixar. Depois da metodologia do tio Renato e Marcão, consigo resolver muitas questões de RLM. Hoje, para contextualizar os meus desempenhos, sigo em frente à aprovação para a PM. Mas não deixe o inimigo agir. Não fique emocionado para não atrapalhar o coleguinha. Continue com este trabalho. Vocês são muito piiii. Que Papai do Céu possa cuidar de vocês em todas as situações adversas da vida. Forte abraço. Daniel Nogueira. Daniel, muito obrigado pelo seu depoimento. Beleza? Pessoal, essa é a prova real de que o método realmente funciona. E ele muda a história da vida das pessoas. Com a matemática, com o raciocínio lógico, como foi o caso do Daniel. Com a estatística. É só você seguir o método. Hoje faremos um aulão, um mega aulão de estatística. E com certeza eu vou deixá-los aí de cara para o gol. Beleza? Sem mais delongas. Agora, de verdade, vamos dar início ao melhor aulão das nossas vidas. Energia lá em cima. E sim, bora, pessoal. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E está aí a nossa primeira questão. Caneta e papel na mão. Lágrimas vão rolar. Já estou imaginando. Já estou te avisando, melhor dizendo. Já estou te avisando. Lágrimas vão rolar. Mas esse aulão vai ser sensacional. Beleza? Antes de começar, pessoal. Já ia esquecendo. Na descrição do vídeo, colocamos o material da aula. Olha o inimigo agendo. Colocamos o material da aula. Baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP. MPP. Além do material da aula, tem outra novidade. Que é a nossa Maratona BRB 60 horas. De conteúdo gratuito para você, cara. Tudo para você. Essa é a nossa missão. Ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, tem a Maratona. No final, eu vou explicar tudinho. Como é que funciona a Maratona. Mas já baixa a Maratona BRB. Já entra para a Maratona. Inscreva-se. Na Maratona. Porque realmente, a Maratona muda. Ela transforma também a vida das pessoas. No final, eu explico tudo bonitinho para não atrasar a nossa aula. Beleza? Recadinho dado. Vamos lá. Está aqui. A tabela apresenta o número de empréstimos. De livros. De uma biblioteca. Biblioteca setorial. De um instituto federal no primeiro semestre. Então, está aqui os valores. Dadas as afirmativas. Vamos analisar a primeira. Né? Vamos analisar a primeira. Marcar aqui com um x. Vamos analisar a primeira. A biblioteca emprestou, em média, 22,5 libros por mês. Pô, média é goiabada. O que é a média? Sem trocar muita ideia. É a soma dividido pela quantidade. Não é isso? Então, média. Está aqui. É a soma. Dividido. Pela. Quantidade. Essa é a ideia da média. É a soma. Dividido. Pela quantidade. Perfeito. Agora, qual é a jogada, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar. Já está aqui bonitinho. Eu vou somar. Vamos lá. Tranquilão. 5 mais 5. 10. 10 mais 2. 12. 12 com 8, 20. 20 com 5. 25. Vão 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 com 3, 10. 10 com 2, 12. Com 1, 13. Então, essa soma vai dar 135. Então, média. Vai ser 135. Dividido por 6. Não semestre. 6 meses. 135 dividido por 6. Vai para o cantinho. Para não atrapalhar o coleguinho. 135 dividido por 6. Tranquilão. Vou fazer essa conta aqui. Tranquilão. 13 por 6. Vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Sobra 1. Baixa o 5. 15 dividido por 6. 15 dividido por 6. Vai dar 2. Novamente. 2 vezes 6, 12. 12 para 15. 3. Sobra 3. Não dá para dividir. Coloco 0 e a vírgula. Tieteteca. 30 dividido por 6. Vai dar 5. E resto 0. Então, pessoal. 135 dividido por 6. Vai dar 22,5. Vamos analisar a primeira afirmativa? A biblioteca emprestou, em média, 22,5 livros por mês? Sim. Então, o primeiro item, ele está o quê? Certo. Ele está correto. Vamos analisar o segundo. O segundo item, ele já fala da mediana. Ó, a mediana da série de valores é igual a 26. Aí, pessoal, já não é tão simples assim. Para fazer o cálculo da mediana, primeiro passo, eu tenho que organizar a minha lista de dados. Eu tenho que colocar essa lista em ordem crescente. Então, o primeiro passo é esse. Valor e mediana, eu tenho que organizar a minha lista. Então, vamos lá. Menor valor, 15. Ele aparece duas vezes. Então, já vou colocar aqui, ó. 15. Vou estabelecer um rol, né? 15, 15. Depois do 15, seria quem? 22. Estou estabelecendo aqui um rol. 22. Depois do 22, o 25. Depois do 25, o 28. E, por fim, o 30. Vamos ver se bate os valores? Tem que ter 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. 6 valores. Beleza. Próximo passo, pessoal. O que é a mediana? A mediana é uma medida separatriz. Ela divide a nossa lista no meio. Ela está exatamente no centro da lista. Para fazer o cálculo da mesma, eu preciso saber se a minha lista de dados é de ordem par ou se ela é de ordem ímpar. Marcão, que história é essa de ordem? É a quantidade de elementos. Se na lista temos uma quantidade par ou se na lista temos uma quantidade ímpar. Olhando aqui, fica claro que temos uma quantidade par de elementos. Então, ela é de ordem par. Sempre que a lista de dados for de ordem par, a mediana será dada pela média dos centrais. Por quê? Quando a lista tem uma quantidade par de elementos, eu preciso de dois elementos para dividir a lista no meio. que seriam esses dois caras aqui. Então, a mediana será a média entre esses caras. Por isso que eu falei, a mediana será dada pela média dos centrais. Então, vamos lá. Mediana. Mediana é de ordem par ou de ordem ímpar? De ordem par. Por quê? Tem seis elementos. Opa! Se é de ordem par, a mediana será dada pela média dos centrais. Sempre que a lista for de ordem par, teremos dois elementos no centro. Essa é a ideia. E a mediana será dada pela média desses caras. Aí ficou fácil. 22 mais 25. Pô, 22 mais 25, 47. Então, a mediana será dada pela média. 47 dividido por 2. 47 dividido por 2 vai dar 23,5. Não é isso? 23,5. Aí ele está falando aqui. É igual a 26? Não. Então, a segunda afirmação está errada. Beleza? Ela está errada. E a terceira e última. Ele está falando da moda. Pô, a moda é manteiguinha. A moda é manteiguinha. Criei aqui um rol. Estou apresentando aqui os dados em forma de um rol organizado, na ordem crescente. Fica mais fácil da gente visualizar. A moda nada mais é que o elemento mais frequente. Quem é o elemento mais frequente da minha lista? É o 15. A moda da série de valores é igual a 15? Sim. Então, pessoal, dessas três afirmações, apenas a 1 e a 3 são verdadeiras. Estão corretas. Vamos lá? Marcar o V da vitória? Deixa eu apagar aqui. Para a gente poder marcar aí a opção correta. Já coloquei ali, né? 1 e 3. Deixa eu só apagar aqui. Só para conferir. Então, 1 e 3 está onde? Na letra D de dado. Beleza? Esse é o nosso gabarito. Vou até marcar aqui. Letra D. Tá? 1 e 3 apenas. Então, pessoal, acredito muito numa questãozinha dessa que ele, numa mesma questão, ele cobre esses... Ele vai abordar aí esses três conceitos. Média, moda e mediano. É uma questão muito batida que cai em vários concursos. Legal? E você realmente não pode errar esse tipo de questão. Show de bola? Passamos aí para a nossa próxima questão. Isso pode piorar? Pode. Isso pode piorar. Então, vamos lá. Energia lá em cima. Engole o choro. Vamos lá. Idades de pessoas de uma turma preparatória para um concurso e frequências absolutas acumuladas. Está aqui. Considerando que uma pessoa será escolhida ao acaso, qual a probabilidade de que sua idade de que sua idade esteja entre 28 e 36 anos, dado que a pessoa escolhida terá 24 anos ou mais. Então, pessoal, vamos lá. Questãozinha de probabilidade. Qual é a formulazinha da probabilidade através do método MPP? A probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que seria o total aqui, pessoal? Seria as pessoas com idade de 24 anos ou mais. Esse é o meu espaço amostral. dado que a pessoa escolhida terá 24 anos ou mais. Então, o total. Qual é o total de pessoas? São as pessoas que têm 24 anos ou mais. E quem é essa galera que tem 24 anos ou mais? Frequência acumulada, eu não faço nada. Eu preciso da frequência absoluta. A frequência FI. Como é que eu passo da acumulada para a absoluta? Na primeira classe, elas são iguais. Beleza. Na primeira classe, elas são iguais. Aí você sempre repete. Aí, pessoal, é muito simples. A frequência absoluta será dada pela diferença. Vai ser a próxima acumulada menos a anterior. Então, olha aqui. 52 menos 20. Aí você vai diminuindo. Quanto é que dá 52 menos 20? 52 menos 20 vai dar 32. Beleza. 78 menos 52. 78 menos 52 vai dar 26. 90 menos 78. Vai dar 12. E 100 menos 90 vai dar 10. Agora sim. Vou até arriscar aqui. Eu não faço nada com acumulada. Eu olho sempre para a absoluta. Então, pessoas com idades entre 20 e 24 anos. 20 pessoas. Pessoas com idade entre 24 e 28 anos. 32 pessoas. 28 e 32. 26. 32 e 36. 12. E 36 e 40. 10. Mas vamos lá. Voltando aqui para a questão. Probabilidade de que a sua idade esteja entre 28 e 36. Dado que a pessoa escolhida terá 24 anos ou mais. Então, quantas pessoas tem 24 anos ou mais? Pô, 24 anos ou mais, Marcão? Eu vou da segunda classe até a última. Ou seja, eu vou pegar essa galera toda aqui. Da segunda classe até a última. 24 anos ou mais, não é isso? Aí, vamos lá. Seria 32 mais 26 mais 12 mais 10. Qual o total de pessoas que tem 24 anos ou mais? Aí, a gente tem que somar essa galera aqui. Vamos lá. 32. Vou para o cantinho. 32 mais 26 mais 12 mais 10. Vamos lá. Qual é o total de pessoas? 2 mais 6, 8. 8 mais 2, 10. Vamos lá. 1 com 3, né? 1 mais 3, 4. 4 com 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. Então, qual é o total de pessoas? 80. Então, 80 pessoas têm 24 anos ou mais. Aí que entra a ideia da fórmula. Mas, desses 80, o que eu quero? Desses 80, o que eu quero? É sempre a pergunta. Desses 80, o que eu quero? Eu quero a galera que tem a idade entre 28 e 36. Entre 28 e 36, eu vou pegar a terceira e quarta classe. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, galera que tem idade entre 28 e 36, essa galera está concentrada aonde? Na segunda, perdão, na terceira e na quarta classe, que seria 26 mais 12. Quanto é que dá 26 mais 12? Eu já posso fazer essa quantinha aqui. 26 mais 12 vai dar quanto? 38. Então, o que eu quero desses 80? Eu quero 38. Aí ficou fácil. Agora é só jogar na fórmula. Vai ficar 38 sobre 80. Tudo lindo. Simplificando essa galera por 2, vai ficar ali 38 por 2, 19. E 80 por 2, 40. Lindo. Fiquei até arrepiado com essa questão. Olhando o nosso gabarito, qual é a opção correta? Pessoal, está quase cortando aqui. Letra C. Não é isso? 19, 40 avos. Vou olhar até aqui no meu retorno. Dá para ver. Cabarito. Letra C. Questãozinha bacana, né? Muito legal. Vai acontecer isso na sua prova? Com certeza. Ele vai usar a probabilidade junto com a estatística. Lágrimas vão rolar? Sim, vão rolar. Mas aqui no MPP, não. Não vai rolar. Você vai aprender. Você vai estudar com a gente. E você vai aprender todos esses macetes. É prática. Matemática, estatística é prática. Você praticar. E com certeza vai chegar uma hora que você vai decolar. Show de bola? Simbora para a nossa próxima questão. Enxugue as lágrimas. E vamos que vamos. Rumo à vitória. Né? Pensou que ia ficar só ali, né? Média, moda, mediana. Não, cara. Para cima. Aqui é de verdade. Falei que esse aulão ia ser sensacional. Então, vamos lá, pessoal. Olha aí a próxima questão. Aqui, ó. Caneta e papel no móvel. Respirou, simbora. Vamos lá. No conjunto de dados, o valor da variância amostral é... Pessoal, variância. O que é variância? Pessoal, variância nada mais é que a média dos desvios ao quadrado. É a média dos desvios ao quadrado. Então, colocando isso no papel, IPC. Colocando no papel, formulazinha. Estou muito à vontade nessa aula. Ó, vem cá. Variância é igual somatório, né? Dois desvios ao quadrado sobre N. Só que aqui é variância amostral. Sobre N é quando é populacional. Se ele sinalizou na questão que a variância é amostral, é sobre N menos 1. Não esqueçam, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Variança amostral é N sobre N menos 1. Por exemplo, se a tua lista tem 10 elementos, se ele fala em variância amostral, aqui vai ser 10 menos 1. Então, no denominador, você coloca 9. Você não pode colocar o 10. Beleza? 100 elementos. Falou em variância amostral, N menos 1 vai ser 100 menos 1, 99. Tá? Por quê, Marcão? Porque Deus quis, cara. Troca ideia, não. É por isso que você erra as questões. Tem coisa que você tem que aceitar. A gente não vai provar nada na prova. O que adianta eu chegar aqui e ficar te provando um monte de fórmula? Tem que memorizar. Não adianta. É por isso que o aluno não passa na prova. Tem situações que não tem jeito. Você tem que memorizar algumas fórmulas. Não é aula de demonstração. Por que adianta eu chegar aqui e ficar demonstrando essas fórmulas para você? Você fala, caramba, Marcão. Não adianta, cara. Mesmo porque na prova não vai dar tempo de você demonstrar as fórmulas. Então, tem que memorizar, pessoal. Então, essa é a formulazinha da variância. Agora, como é que a gente vai montar isso daí, pessoal? Vamos lá. Vamos criar aqui algumas colunas. Deixa eu ver a bateria disso aqui. Está show de bola. Vamos lá. Coluna XI. O que seria a coluna XI? É a coluna dos elementos da minha lista de dados. Vamos lá. Três, cinco, seis, seis, oito. Ficou muito grande aqui. Três, cinco, seis, seis, oito, oito. Tenho medo de cortar. Não, não cortou não. Simbora. A próxima coluna vai ser a coluna da média. Tá? Quem é a média, pessoal? É a soma dividida pela quantidade. Cinco com três, oito. Oito com seis, quatorze. Quatorze com seis, vinte. Vinte com oito, vinte e oito. Vinte e oito com oito, trinta e seis. Então, vai ficar trinta e seis dividido por seis. Então, a média do meu conjunto de dados seria seis. Aí, eu vou colocar aqui. Por que eu preciso da média? Para encontrar o desvio. Né? Está muito torto? Dá. Está legal. Olhei aqui no retorno, não está tão torto, não. O que importa é o conteúdo. Vamos lá. Agora, a coluna dos desvios. Aí, você vai diminuir um do outro. Só isso. 3 menos 6 vai dar menos 3. 5 menos 6 vai dar menos 1. 6 menos 6 vai dar 0. 6 menos 6 vai dar 0. 8 menos 6 vai dar 2. 8 menos 6 vai dar 2. Próxima coluna. Para a gente finalizar, vai ser a coluna. Dois desvios ao quadrado. Que é o que eu preciso para encontrar a variância. Vamos lá. Agora, eu vou pegar cada elemento dessa coluna e vou elevar ao quadrado. Menos 3 ao quadrado. 9. Menos 1 ao quadrado. 1. 0. 0. 2 ao quadrado. 4. 2 ao quadrado. 4. Aí, finalizou. 2 ao quadrado. Variança. Somatório dos desvios ao quadrado. Então, essa parte de cima, a gente vai somar todos esses caras aqui. Não é o somatório? Então, vamos lá. Quanto dá essa soma aqui? Bem tranquilo. 9 mais 1. Quanto é que dá 9 mais 1? 10. 10 mais 4. 14. 14 mais 4. 18. Aí, ficou tudo lindo. 18. Dividido por N menos 1. Não tem 6 elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que, como é amostral, tem que ser 6 menos 1. Então, a variância vai ser igual a 18. Dividido por 5. Quanto é que dá essa quantia aí? Faz aí para o tio Marcos. 18. Dividido por 5. Vai dar 3, né? Já seria a letra A. 3 vezes 5, 15. Sobra 3. 0,30 por 5, 6. Então, vai dar 3,6. Perfeito. Cabarito. Letra A. Então, pessoal. Falou em variância amostral. É N menos 1. Legal? N menos 1. Anote isso aí que vai cair na tua prova. Vamos lá para a nossa próxima questão. Ih, Marcão, eu estava esperando isso. Intervalo de classe. É. Agora a gente vai calcular a moda com intervalo de classe. Vamos lá. Vamos lá. Distribuição de frequências com intervalo de classe. Ai, ai, ai. Ui, ui. Mas é muito tranquilo, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos lá. Vamos ler a questão. Se liga. Considere a distribuição de frequência transcrita a seguida. A moda da distribuição é igual. Então, pessoal. Qual é a formulazinha que a gente vai usar aqui? Para calcular a moda. Vou colocar aqui. A fórmula é meio bizarra. Mas é bem tranquila. Moda é igual a limite inferior mais D1 sobre D1 mais D2 vezes a amplitude. Essa é a formulazinha que você tem que memorizar. Toda prova, toda questão que você for resolver de moda, vai escrevendo. Que você acaba memorizando. Beleza. Essa é a nossa fórmula. Para montar essa fórmula, eu preciso da classe modal. E onde está a classe modal, Marcão? Fala para a gente. Sem rodeios. A classe modal, ela se encontra na frequência, na maior frequência. Onde está a maior frequência. Então, na tabela da frequência absoluta, resumindo a história, você vai procurar sempre a maior frequência. Porque a maior frequência, resumindo, ela vai determinar a nossa classe modal. Então, onde está a maior frequência? Então, onde está a maior frequência? Coloca aí no bate-papo para mim. Me ajuda. Vamos lá. Onde está a maior frequência? Qual é a maior frequência? Marcão, a maior frequência é a 12. Beleza. Se a maior frequência é a 12, essa é a nossa classe modal. E essa frequência é chamada de frequência modal. Beleza? Essa maior frequência, ela é chamada de frequência modal. Agora, vamos lá, pessoal. Dando nome aos caras. Olha aí. Perdão. Li. Quem é Li? Li é o limite inferior da classe. É o limite inferior da classe. D1. Quem é D1 e D2? Esse D é de diferença. Vou até colocar aqui para vocês. D1 vai ser a frequência modal menos a frequência anterior. D2 vai ser a frequência modal menos a frequência posterior. E a amplitude, Marcão? A amplitude é o tamanho da classe. Ou seja, é a diferença do limite superior menos o limite inferior. Perfeito. Agora, pessoal, é só achar esses caras e montar a fórmula. Vamos lá. Primeiro cara da minha lista é o limite inferior. Olha, é o primeiro cara da minha fórmula. Limite inferior. Olhando aqui a classe modal. Pergunta aos senhores. Quem seria o limite inferior? Seria o 8 ou o 10? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos supor que você não tenha conhecimento nenhum de estatística. Mas, pô, usa o bom senso. Limite inferior. Seria o 8 ou o 10? Pô, Marcão, com certeza é o 8. Beleza. D1. Quem é D1? Diferença. Entendi a diferença. Vai ser a frequência modal menos a frequência anterior. Pô, já vou colocar até aqui. Frequência modal, frequência anterior e frequência posterior. Então, D1 vai ser 12 menos 8. Quanto é que dá 12 menos 8? 4. D2, frequência modal menos a posterior. Vai ser 12 menos 10. Quanto é que dá 12 menos 10? Vai dar 2. E a amplitude é a diferença entre os limites. Superior e inferior. Então, 10 menos 8 vai dar 2. Agora sim. Eu já tenho os ingredientes para montar a minha fórmula. Vamos lá. Moda vai ser igual ao limite inferior, que é 8, mais D1. Quanto vale o D1? 4. Sobre D1 mais D2. 4 mais 2, 6. Isso vezes a amplitude. Qual é a amplitude? 2. Perfeito? Aí, pessoal, vou simplificar aqui. Por 2. 2 por 2 vai dar 1. E 6 por 2 vai dar 3. Então, moda vai ser igual a 8, mais 4 vezes 1. Quanto é que dá 4 vezes 1? 4. E embaixo você não pode esquecer do 3. Aí, vamos lá. Fraçãozinha própria. Tietê, Tietê. Multiplica. E soma. Aí, vamos lá. Fazendo ali o cálculo. Moda vai ser igual a 8. Vou até colocar aqui do lado, para não ficar muito embaixo. Vou abrir aqui e vou colocar aqui do lado. Moda vai ser igual a 3 vezes 8, 24. 24. 24 mais 4, 28. 28. Dividido por quanto? Por 3. 28. Dividido por 3, engole o choro e se embora. Vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Para 28, 1. Coloco 0. E a vírgula. 10 dividido por 3 vai dar 3. Então, vai dar aproximadamente... 9,3 o quê? Centímetros. Com certeza tem isso aí na resposta. Qual é o nosso gabarito? Letra B de Brasil. Legal? Então, pessoal, com o intervalo de classe, tem que decorar a fórmula. Tem uma formulazinha para moda, tem uma formulazinha para média, tem uma formulazinha para mediana. Aí, com certeza, o mundo vai ficando aí cruel. Cruel! Muito cruel. Porque não tem jeito. Você tem que memorizar essas formulazinhas. Legal? É treino. Simbora! Simbora! Para a próxima questãozinha. Vamos lá. Olha aí. Simbora. Vamos embora. Pessoal, a banquinha Iades, ela é uma banquinha boa de onda. Por quê? Tem questões como essa daí que ela já te dá tudo. Ela só quer um entendimento ali se o guerreiro sabe montar, colocar os valores na fórmula. Ela já te dá a tabela e já te dá a fórmula. Pô, aí é tudo lindo. É só correr para o abraço. A turma do primeiro ano do curso de Ciências Atuariais tem 40 alunos distribuídos nessa tabela por idade, sendo Xi a idade do aluno e Fi o total de alunos com a idade Xi. Preste atenção. Sabendo que a variância populacional é dada por essa fórmula aqui, é correto afirmar que o desvio padrão é... Pessoal, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a gente vai montar a fórmula da variância e depois vai extrair a raiz quadrada dela. Só que ele já deu essa fórmula para a gente. Dia lindo. Ele já deu a fórmula para a gente. Está aqui. Agora, você tem que tomar cuidado com o seguinte. Esse 1 sobre N, o que ele está querendo te dizer? É que ele está dividindo toda essa galera aqui, é como se fosse isso aqui. 1 sobre N é a mesma coisa de dividir toda essa galera aqui por N. É isso que ele está te falando. Toda a galera, todo esse resultado do colchete por N. Beleza? Aí, vamos lá, pessoal. Só melhorei aqui a formulazinha. 1 sobre N é a mesma coisa de dividir por N. Dividir todo mundo por N. Show de bola. Vamos lá. Vamos começar a montar a nossa fórmula da variância. Todos esses caras aqui já estão na minha tabela. Somatório de xi ao quadrado fi. Porra, é essa coluna aqui. xi ao quadrado fi. O somatório ele já me deu. Qual somatório? É só substituir. 14.880. Tudo lindo. menos o somatório de xi, fi ao quadrado sobre N. Bom, xi, fi. Tem essa coluna aqui na tabela? Tem. Qual é o somatório de xi, fi? 770. Só que aqui é 770. O quê? Ao quadrado. Isso sobre N. N é o total de alunos. 40. Está aqui. É o total de alunos. 40. Só que eu não posso esquecer de dividir toda essa galera por quanto? Por N. E o N vale quanto? 40. Isso aqui que nós encontramos é o cálculo da variância. Só que ele quer o desvio. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, para achar o desvio padrão é só colocar toda essa galera sobre a raiz. Então, esse é o desvio padrão. O que ele está perguntando para a gente. 14.880 menos 770 ao quadrado sobre 40. Essa galera dividido por quanto? Por 40. Isso aqui é o desvio padrão. Por quê? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Lindão. Vamos lá conferir o gabarito? Com certeza vai ter aí essa estrutura. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui. Só para a gente bater um... conferir aqui certinho. Olhando aqui, pessoal, que é isso aqui que interessa, gabarito está onde? Na letra E de eu vou passar no concurso do BRB. Acabou, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha, pessoal. Arrebentamos. Lágrimas rolaram. Cara, mas o melhor de tudo, você chegou até o final. Parabéns. Vamos juntos nessa. E eu vou te passar a visão. Eu vou dar a solução para o seu problema. Você quer ter uma alta performance em estatística? Segura a onda aí. que eu já vou dar a solução. Espera aí. Segura o tia aí. Segura a onda aí. A gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso do BRB. Vamos lá. Esse é o curso que vai mudar a história da sua vida com a estatística, matemática, raciocínio lógico, enfim. Vamos lá, pessoal. Esse é o nosso módulo para o concurso do BRB. O que nós oferecemos nesse curso? Por que esse curso ele é diferenciado? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que eu acho bacana nesse curso. É o curso de nivelamento. Resumindo, é um curso de matemática básica, onde relembramos tudo, tudo da matemática básica. Soma, subtração, multiplicação, divisão, conta com vírgula, potência, frações, equações do primeiro e segundo grau, radiciação, todo aquele blá, 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 que nos atrapalha aqui na frente. Coisa lá, a situação, eu sempre falo isso para o aluno, o problema não está aqui, está lá atrás. Então, pensando nisso, ó, curso de nivelamento, essa é a primeira etapa. Beleza. Depois do curso de nivelamento, colocamos lá para os senhores um curso teórico de matemática, de acordo com o edital, análise combinatória, probabilidade, tudo que está lá, todo o conteúdo do nosso edital. Nivelamento, teórico de matemática, aí vem os aulões ao vivo, semanais. para você praticar, né, dicas, enfim. Então, se parássemos ali, já seria sensacional, né, curso de nivelamento, um curso teórico, mais os aulões, né, ao vivo, semanais, para você treinar, sempre com novidades, questões da banca, enfim. Só que fomos além, esse curso do BRB está até aqui, no boxe, ele vem com cinco bônus, você já deve estar se questionando, pô, Marcão, só tem matemática? Pô, raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, cara, essas aulas. Cara, peraí, ó, cinco bônus, o que seriam esses cinco bônus? Você vai levar de graça, ó, esse curso é de matemática, você vai levar de graça um curso de raciocínio lógico, um curso de estatística e um curso de matemática financeira. Além disso, você vai levar uma apostila, né, de matemática comentada e mais uma apostila de RNM comentada. fechando aí os cinco bônus. Se fôssemos cobrar por tudo isso que nós oferecemos nesse curso, tudo isso, seu curso sairia, vou até olhar aqui, que eu esqueço, R$ 959,40. vou deixar você até analisando aí, Marcão, meu Deus, isso tudo, mas hoje, mas hoje, você paga R$ 10,13,99. Esse preço vai mudar, hein? porque isso aqui está no primeiro lote ainda, tá? A gente já deveria ter modificado esse preço, vai mudar. Então, corre e aproveita esse preço aqui, porque é por tempo limitado, já até passou do tempo. Eu estou fingindo que não estou vendo, mas tio Renato está de olho, galera do financeiro, cara, vai trocar o preço, tá legal? Então, não perca tempo, aproveite, porque é muito conteúdo, ó, olha o preço, para mudar a história da sua vida. O teu primeiro salário, você vai recuperar esse investimento e, cara, vai poder dar uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família. Legal? Agora, vamos à nossa mensagem, né? a nossa mensagem desse aulão maravilhoso. Só lembrando, tá, pessoal? Antes de falar aí da mensagem, já ia até esquecendo, tá? Na descrição do vídeo, colocamos a maratona BRB 60 horas. O que é isso? Vamos lá. A cada 12 horas, vai chegar um vídeo no seu e-mail para você, com conteúdo gratuito. Pode ser um conteúdo de estatística, um conteúdo de matemática financeira, conteúdos diversos que estão lá no seu edital. Tá legal? Então, são 60 horas de conteúdo gratuito. A cada 12 horas, vai chegar um conteúdo bacana para você. É só baixar, né? Fazer uma inscrição, faça sua inscrição ali, tal, e só aguardar. Sempre olhe a caixa de entrada, tá legal? E a caixa de spam. Nesse, na descrição desse vídeo, vou colocar também já os três aulões que nós fizemos. Fizemos um de matemática financeira, um de raciocínio lógico e um de matemática. Estamos finalizando o ciclo com esse de estatística. Aí vai se repetir de novo. Então, fiquem atentos, assistam aí os outros vídeos. E, claro, pessoal, tome uma atitude, vem estudar com a gente, venha fazer parte, realmente, da família MPP. Legal? Olha aqui a nossa mensagem, pessoal. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Não culpe as pessoas. Tá legal? É você. Você é o culpado. Né? Cara, poder da mente. Águia anda com águia. se afaste de algumas amizades. Eu sempre falo isso aqui. Galera que te puxa pra baixo, galera da cervejada, galera da bala. Cara, esse pessoal aí não tem objetivo. Não vai rolar. Né? Estudo não combina com isso. Combina. Pô, Marcão, eu gosto de tomar uma cerveja. Pô, eu amo. Pô, curto tomar um gelo, sair. Mas, cara, já traçou a tua meta? Já chegou no teu Everest pra você poder curtir isso daí? Na vida, tudo tem um preço. O que você faz hoje, você vai ser cobrado lá na frente. E, cara, e o tempo não para. O seu maior bem de todo mundo é o tempo, cara. Aproveite o teu tempo e estude, cara. Dedique-se. Se é isso que você quer, corra atrás do seu sonho. O maior inimigo, seu maior inimigo é você mesmo. Tá? E, cara, bota isso na tua cabeça. o tempo é o seu maior bem. É o bem mais precioso. E ele não volta. O tempo não volta. Não adianta. Vai chegar lá na frente, tu vai querer correr atrás e não vai dar. Aí a vida te cobra. Aí a hora que você começa a querer encontrar culpados. Ah, porque eu trabalhava muito. Ah, porque eu tive filho. Ah, porque isso. Um monte de porquê. Né? Mas, cara, tô te dando um papo de amigo. Né? Vamos dar um basta nisso. Vamos estudar pra melhorar de vida. Porque tudo muda. Tudo muda. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por mais um aoão. Você que chegou até aqui. Não deixe de entrar pra nossa maratona 60 horas. Tá sensacional. E, claro, né? Baixe o material da aula pra você também entrar pra nossa lista VIP. Legal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu, pessoal.